Sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui na estação Emerique do VLT em São Vicente Chegando aqui o VLT, fazendo as viagens teste, que acontecem diariamente, inclusive aos domingos Até as 4 da tarde, então as pessoas que quiserem vir aqui, olha quanta gente né São viagens gratuitas, ou seja, qualquer um, de graça O pessoal pode vir, vamos entrar aqui no VLT Tem ar-condicionado E está aqui Vamos ver na cabine do motorista Ou da motorista Olha assim que se vê E o que é isso? A nota é que o VLT vai parar no semáforo, porque os semáforos ainda não estão sincronizados. Mas é uma característica do transporte que não é o metrô, é um veículo como se fosse um bonde mesmo. Então ele tem que parar aqui no sinal. Será que hora por acaso aqui o sinal abriu? Então as pessoas vão se acostumando com o VLT. Vamos descer aqui na estação. Nossa Senhora das Graças. Aqui, esse terminal aqui, essa tela não está funcionando. Também não está com o ar-condicionado ligado. Então já prevendo alguma coisa. Para sair a gente tem que apertar o botão. E pronto. É isso aí. Mostrando o VLT, vocês veem como tem bastante gente, né? Aproveitando, porque é um transporte que hoje em dia está ligando. A estação Mascarenhas, em São Vicente. Fica relativamente perto da Rodovia dos Imigrantes. Até a estação Pinheiro Machado, no Canal 1, em Santos. Então é um belo percurso. Ainda a primeira etapa, né? Que as pessoas aproveitam, porque é gratuito e rápido. Está aqui. VLT da Baixada Santista, nesta terça-feira. Nas viagens testes. Valeu? É isso aí, pessoal. Grande abraço. E até a próxima.